Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Um grande movimento hoje aqui no ponto de apoio rodoviário de Salgueiro, Pernambuco. Pessoal tudo viajando, muitos carros ali parados, muitos ônibus, muitas vans. E a TV Vaqueira mostrando aí a todos vocês, né, essa movimentação. Pessoal chegando na cidade de Salgueiro, em Pernambuco. Ó, a cidade de Salgueiro fica bem aqui às margens da BR. E agora o pessoal ali do ciclismo, né, dando aí sua voltinha da tarde. Fica bem aqui, ó, bem perto da BR-116. E lá pra cima tem o cruzamento do Nordeste ali na frente, ó. A gente aí mostrando sempre a movimentação no sertão de Pernambuco. Mostrando a movimentação do pessoal passando o Salgueiro, Pernambuco. Meu cunhado ali, ó, vai viajar também, Gideão. Vai pra Petrolina. Dá um passeio aí. Um passeio não, vai. Vai pra Petrolina viajar. Um abraço, gente. TV Vaqueira, o sertão. Se liga aqui direto de Salgueiro, em Pernambuco.